Essa questão da hipótese seria de que o motorista tivesse levado um tiro. Por que vocês refutam essa hipótese do tiro, levando em consideração a trajetória do carro? Primeiramente, a hipótese do tiro foi refutada pelos próprios exames que fizeram na orçada. Onde nós constatamos, por fotografia, que não havia perfuração no crânio de Geraldo Ribeiro. Mas isso aí se complementa com a própria trajetória do veículo. Por que? Porque o veículo fez uma derivação de cerca de 30 graus. E essa derivação, caso ele permanecesse inércia, ele iria passar pelos cânion. Ainda assim, se ele tivesse tomado um tiro, seja da direita ou da esquerda, ele faria uma derivação ainda maior, seja para a direita ou para a esquerda. Isso já fazia com que a gente pensasse que ele não havia sido alvejado por um disparo de arma de fogo. E é interessante verificar, pelas sedes de impacto, tanto do GM Opala, do carro que estava o ex-presidente, quando ele colidiu com o Scania, com a carreta, eles colidiram parte anterior à direita com parte anterior à direita. Então, como vocês viram na explicação, o motorista do ex-presidente chegou a fazer uma manobra de conversão. E para ele realizar essa manobra de conversão, naquele período de tempo que ele tinha, que era cerca de dois segundos, foi o que durou a saída de pista até a colisão, ele realmente estava consciente. Então, daí a gente ter descartado, em face da trajetória, esse tiro. Muito bem, senhor. A questão do cravo, do projetil que estava dentro do crânio... O projetil, o cravo, o cravo que se encontrava dentro do crânio, foi verificado, na verdade, já em 96, ele foi verificado pelo doutor Márcio Cardoso, que se tratava de um cravo de caixão. Mas havia muitas hipóteses em face de um possível desaparecimento desse cravo. Como nós reavemos esse cravo lá no Museu do Rio de Janeiro, no Museu da Justiça do Rio de Janeiro, e solicitamos à vara de resende essa guarda desse cravo, fomos à Polícia Federal, submetemos esse fragmento a um estudo do microscópio eletrônico de varredura, o MEV, e aí verificamos que, realmente, pela composição química desse cravo, se tratava de um cravo de caixão, que era ferro doce. Então, não é um ferro utilizado nem num núcleo de projetil, tampouco numa jaqueta de projetil de arma de fogo. E é interessante verificar que esse cravo não apresentava deformações típicas de um projetil. Então, pelo seu tamanho diminuto, já incompatível com o projetil de arma de fogo, ante a ausência de qualquer tipo de deformação, a gente verificou que, realmente, não se tratava de um projetil de arma de fogo. A questão do crânio, aquela... A fratura. A fratura do crânio, teria ocorrido quando? Não, essa fratura foi observada, inclusive, já em 1996, e, posteriormente, o doutor Márcio, na Câmara dos Deputados, na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, ele explicou bem esse assunto, mas nós verificamos, por meio de fotografias, porque o laudo, ele é amplamente documentado com fotografias, tem mais de quase 200 fotografias do laudo de orçada. Então, essa questão da fratura, essa fratura ocorreu no transporte. Vocês verificaram que a foto do jornal Estado de Minas, ela já mostra o crânio íntegro, inclusive a parte direita. A parte esquerda, ela permaneceu. Então, a gente não tinha nenhuma dúvida. Mas, mesmo a parte direita, ela, na saída, quando foi mostrado o crânio pela primeira vez, ela já se mostrava íntegra. E, como nós verificamos que as bordas daqueles fragmentos resultantes da fratura, elas eram brancas, a gente verificou que realmente eram recentes. Então, elas foram produzidas, muito provavelmente, no transporte, quando saiu do cemitério, após a exumação, até chegar ao Instituto Médico Legal de Minas Gerais e ser analisada pelo doutor Márcio Cardoso. Pedro, o que se baseou nessa pesquisa, nessa investigação de vocês, que diferenciam em relação à investigação feita pela Câmara de São Paulo? Vocês se basearam em fatos materiais e não em arquivos digitais, em arquivos que vocês buscaram? Não, toda a nossa investigação, e é por ela que eu posso dizer, que eu posso me pronunciar, ela foi feita com base em vestígios materiais, tanto que no objetivo inicial, logo no início do trabalho, a gente põe um objetivo bem claro. Nós verificamos, constatar elementos materiais, ou seja, vestígios materiais, que indicassem ou sequer, ou ensejassem, pelo menos, a ocorrência de um homicídio doloso, ou seja, a ocorrência de algum atentado, de alguma espécie de atentado. E, ao final, concluímos que não existe nenhum elemento material, em todo o material coligido até o momento, em todos os procedimentos que foram, que nós mostramos e que se encontram à disposição dos senhores para analisar, não existe nenhum vestígio material que fundamente, que indique, ou que, pelo menos, enseje a ocorrência da hipótese de assassinato. Legenda Adriana Zanotto